Fala galera, beleza? Zord Games na área pessoal. Finalmente saiu Mario Run para Android. Se eu não me engano, desde dezembro que já está rolando esse jogo para a plataforma da Apple, e para o pessoal que tem celular Android, dispositivo Android, só agora foi liberado, ontem parece, que foi liberado o Mario Run. A gente estava na expectativa de trazer para o canal, mas como a gente não tem sistema iOS, a gente teve que esperar. Eu até vi na internet formas de estar usando via APK, mas não achei muito segura não. Também não achei nenhuma que funcionasse realmente. Então resolvi esperar. Então vou trazer para vocês agora, não em primeira mão, porque muitas pessoas já fizeram gameplays do Mario, mas para o nosso canal vai ser a primeira vez, então a gente vai trazer o joguinho do Mario. Beleza galera? Então já está filmando a tela aí já? Aí a gente vai começar aqui com o jogo. Já está em português já? Aí a princesa está falando, querido Mario, darei uma festa no castelo. Gostaria de vir? Farei um bolo. Com carinho, Peach. E vem o Bowser. Mua-ha-ha-ha-ha. Este bolo está no papo e de quebra ainda leva a Peach. Então vamos lá. Avança automático. Seja bem-vindo ao Super Mario Run. Neste jogo, Mario corre automaticamente. Ok. Ele também salta automaticamente sob pequenos obstáculos. Mario também salta automaticamente sob pequenos inimigos. Ok. Se cometer um erro, o personagem aparecerá dentro de uma bolha e você poderá tentar de novo. Ou seja, a única coisa que a gente faz é que ele pule. Toque na tela para saltar. Se você tocar e mantiver o dedo na tela, Mario saltará mais alto. Há cinco moedas rosas escondidas em cada fase. Toque na tela enquanto estiver saltando sobre inimigos para saltar ainda mais alto e realizar acrobacias geniais. Se saltar quando tocar uma parede, você saltará no sentido contrário. Se saltar quando tocar uma parede, você saltará no sentido contrário. Toque na tela. 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 Mais demonstração, né galera? Então estamos de volta galera. Toque na tela. Né? Já terminou de baixar tudo já. Toque na tela. Oh não! O Bowser capturou a princesa Peach. O castelo está em ruínas e os Toes fugiram. E agora o que vamos fazer? A Peach está sendo mantida prisioneira no castelo do Bowser. Depressa, você tem que resgatá-la. Aí a gente começa aqui no mundo 1. Galera, antes então de começar o Mundo 1 Pessoal que estiver gostando Desse conteúdo de Mario e tal E quiser ver a sequência e tudo Pedir para se inscrever no canal Deixar aquele like também Deixe aqui o seu comentário, beleza? Então vamos continuar aqui, galera Mundo 1, primeira fase Agora não tem mais tutorial Vamos ver aqui É, temos uma estrelinha Outro trelinha É, eu confesso que é difícil Jogar o Mario sem poder controlar ele mesmo Entendeu? Simplesmente só apertar Para ele pular basicamente Alguma sequência Então a gente não foi tão bem não Mas a gente pode repetir depois Bom, aí o Toad está falando Aqui estão alguns bilhetes Agora você pode competir nas corridas Vença nas corridas para os que os Toads Se unam ao seu reino Ganhamos 5 bilhetes Ganhamos 5 bilhetes Corridas Bem-vindo às corridas Eu sou a Toadete A juíza Ok, filho de outros usuários Vamos lá Escolha um adversário Então vamos nas corridas Então vamos nas corridas Né, pra gente Eu decidirei Eu decidirei quem vence ou perde de acordo com o número de moedas coletadas E de Toads E de Toads Que torceram para cada um Ok Algumas acrobacias feitas durante as corridas Irão completar a barra da febre de moedas E então choverá moedas de todo lugar Quanto mais estilosos forem os seus movimentos Mas todos vão torcer por você E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, não conseguimos completar a fase, mas agora a gente vai ver quem venceu. Muito bem, é hora de conferir como vocês saíram Vou comparar o número de moedas coletadas e de todos que torceram por cada um Então vamos lá Moedas 144 moedas contra 129 E mais todos também torcendo por mim, então eu tenho vencedor Parabéns, os todos que estavam torcendo e decidiram se unir ao seu reino Agora eu tenho 27 todos vermelhos Casa, partida bônus vermelha, desbloqueada Disponível na loja Casa do Yoshi Azul A casa onde o Yoshi Azul mora Se construí-la, Yoshi Azul se unirá à sua aventura Ok Voltar para o reino Missão cumprida, você competiu na sua corrida diária Tantos todos vieram ao seu reino que o seu castelo subiu de nível Subimos de nível, galera Maravilha Alguns todos juntaram-se ao reino Quanto mais todos se mudarem para cá, mais rápido o seu reino será reconstruído Construir Em construir, você pode adquirir, mover ou colocar itens no reino Antes de mais nada, tente adquirir algo na loja Você pode usar as moedas coletadas para adquirir um item Para começar a adquirir a casa de partida bônus Colocamos no nosso reino já Algumas das construções irão reagir se você tocá-las Tente tocar na casa de partida bônus Tente impressionar 50 todos vermelhos e 50 todos azuis E então você poderá construir a casa do Yoshi Azul Se você construir a casa de um personagem, mais personagens jogáveis ficarão disponíveis nos mundos e nas corridas Quer jogar uma partida bônus? Sim Há algo na caixa de presentes Toque na caixa e dê uma olhadinha Flores vermelhas Fale com o todo no seu reino para receber um presente Cano verde, bloco a 1, estátua Ok, recebi todos os presentes Agora vamos em mundo Bom galera, o jogo não é totalmente gratuito não Você tem que pagar por ele Está escrito aqui Se você realizar esta compra, todas as fases serão desbloqueadas Todas as cores de todos serão desbloqueadas E o número de personagens jogáveis aumentará Vamos dar uma olhadinha aqui É isso mesmo, todos os 6 mundos Após a compra do jogo não haverá compras adicionais no aplicativo Bônus de compra 20 bilhetes de corrida 3 mil moedas E interrogação de blocos E aí você faz a compra Para poder estar jogando tudo Eu vou deixar para comprar depois Porque eu acho que é interessante comprar Para a gente estar trazendo para o canal e estar jogando Mas por enquanto galera O primeiro vídeo então vai ficar por aqui Mas eu vou fazer uma sequência do jogo Eu vou fazer a compra do jogo E vou fazer uma sequência Eu espero que vocês estejam gostando do Mario Muita gente já viu Ou muita gente ficou sabendo Mas não jogou Eu vou trazer para vocês o jogo inteiro Tá em partes Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Tem o Facebook também do canal Que é www.facebook.com Barra Zord Games Um pouco de tudo Deixa aquele like lá Eu sempre divulgo os vídeos lá E não esqueçam de se inscrever no canal Quem não for inscrito Beleza galera? Então vou ficando por aqui Depois vai ter outro vídeo falando sobre o Mario Vai ser uma sequência E é isso aí Valeu, falou Até mais